Nós mesmo, fugindo, se desviam, porque as consequências em nós, os nossos arcos, as princípios, elas viram. Aleluia, Deus. Jesus, que é maravilhoso, nosso Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Deus, que está na vida, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Deus. Ele nos livra. A todos como mim. Mas Ele tá imaginando o nome da Viver. Vamos ensinar também, pelas adversidades da vida. Como eu ganhar, as cidades que é falha, nós vamos nos refugiar em Deus. Aleluia. glória a Deus aleluia 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 Essa camela imortal, ela perece, se o mar não seja como isso, como o Senhor, vixe-me, não tem idade, não tem idade, não tem idade, não pense que a loucura da vida só acontece com você não, porque o alivio já sabe de nossas almas, ele não tem dó nem misericórdia, a percepção do alivio já sabe para a filha, para a alma, ela é eterno, é do ventre já, desde a concepção, ela é da celebração, Aleluia, Senhor! Aleluia, meu Deus! Aleluia!